Era uma nação, e havia lá o rei e a reina, e tinha um filho, só um filho único. E o filho foi crescendo, 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 chegou a ser homem, quando era já homem, tinha uma cegueira com a caça, que era uma de graça, com a caça. Ia todos os domingos, todos os sábados e os domingos, sempre, 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 não estava nunca com os pais, e o pai, ia sempre à caça, ou sábado e domingo até era a festa, sempre, não falo, nunca, passou o domingo com o pai. E o pai, como era rei, quem ia à caça eram os conselheiros do rei, iam com o filho à caça, e foi o rei, por aí vir os conselheiros, vocês, amanhã é domingo, amanhã o meu filho tem que, eu faço anos, e o meu filho tem que passar os anos em minha companhia, e por isso, a vocês, de irem à caça, iam vocês nem indo, ele também não vai. Mas foram lá para o sítio onde se juntavam, e ele, à espera, à espera, não vem a dizer louco, isto é coisa do meu pai, mas eu vou à caça, vou sozinho, eu vou à caça. Abalou, foi à caça sozinho, fui indo, fui indo, fui indo caçando, até que se fez de noite, quis voltar para casa e já não foi capaz, perdi-se, perdi-se, não foi capaz de voltar. Perdi-se, foi mais para diante um bocado, havia uma ribeira, uma ribeira, houve uma deitar aqui, até que se faça difícil, que eu ali, deitar, ao pé da ribeira, lá por essa noite adiante, vêm três, engajos, cada um cavalo a ser cavalo, um com um cavalo branco, outro cavalo preto, e outro cavalo vermelho. Ficaram ali, ele estava dormido, não sei se botei-lhe lá nos pés, ô amigo, árido. Ah, ainda com o jantê, o que está você aqui fazendo? Oi, eu estou aqui à espera de Cílio, ele depois tinha um sinal qualquer, que era o sinal de príncipe, mas ele tapou, que eles não chegaram a saber que ele que era príncipe, tapou o sinai. Ah, está aqui a fazer? Oi, estou aqui à espera, eu sou educador de gado, à espera de um que havia de vir com gado, para ele levar para o outro lado. E depois do outro lado, vá, se aqui nunca vale com o jantê, vamos agora... Levaram, eram três gatunas. Levaram, até se apetite a ontem, chegaram lá, metiram, lá numas covas, num barranco mau, moto, metiram-no lá para uma casa. Vá, estás aqui agora, que estás aqui um ano! No outro dia, quando se levantaram, abriram um portão, um quintalão grande, com galinhas, pirumes, borregos, porcos, chibos, ali havia tudo. Eles eram gatunos, mas não faltava nada. Agora, estás aqui um ano, tens que fazer comer para a gente, matas aí o que tu quiseres, fazes comer, há aqui comer e beber, estás aqui um ano, porque estás bem, fizeres a comida, ao fim do ano, pomos de lá onde tu queres. Bem, o homem pensou, disse, bom, tenho que deitar à vida. De manhã, o Saran, o burrito, matou, fez um guisado, uma coisa bem feita, ele sabia, tratado isso e não devia comer mal, pois, não tinha forçura. Fez o guisado, quando eles vieram, que viram aquilo, ficaram todos chastuídos. Pois, bom, já sabes, tu estás assim, no fim do ano, sais daqui e não sais sozinho. Pois, quer dizer que ele pagava. Depois, teve ali um ano, no fim do ano, à noite, quando acabaram de entrar, dizem, bom, já sabes, já completatou o ano, amanhã, pode dizer, pronto, tu queres. E a gente vai te levar. Sabe? Amanhã, quando se levantaram, eu beberam um café, vá, de cá, servem um oafur grande. Agora lá está o afur. Abrindo um limbo forte, estava assim, deixei de venir. Vá, então lá é o afur. Cá, estou agora. Cá, não sei de, põe-me. Onde é que tu queres? Dê-se, o que é que me põe-me? A terra não dá jamato. Pois que eles conheciam de ali, a caçada. Lá é o afur. Cá, desce. Lá é o afur. Enchei de um oafur de nil, põe-lhe o afur. Enchei de notas. Vá. Vão ficar pura. Não dá jamato. Lá é pura. Fora o momento, fora, fora. Fora até que ele conheceu, conheceu o terreno. Diz-se, bem, já me podem deixar aqui daqui e já saí para o meu destino. Os outros, ah, mas, e os outros depois disseram-lhe, olha, quando o deixaram. Quando vejas, em algumas aflições, ou tenhas falta de alguma coisa, brada pelo cavalo branco. E depois disseram-lhe os três a mesma coisa. Pois outro disse que brada-se pelo cavalo preto e outro pelo cavalo vermelho. Quando tivesse falta de alma. E o alvo foi cheio de dinheiro às costas. Vá, vai também. Ele põe uma brenda adiante, deixou-se embora. E lá já, muito adiante, vinha um com um burro, com duas canastras de sardinhas em cima do burro. Para vender a sardinha. Mas o burro ia sozinho, o homem tinha ficado arreando a calça. Lá mais atrás e o burro foi seguindo adiante. Ele veio o burro carregado da sardinha, mas puxou da navalha, cortou ali a corda do burro. Tirou a sardinha, foi-se o burro, matou o burro. Chegou o burro, matou o chego. O sardinha. E aí? Já matou o pé do meu filho. O burro era o pé do meu filho. Mas o burro era o pé do meu filho. Ele veio a maio. E aí? E aí? Tá que ela do barulha, eu chego. Ele parou o chego, ai sardinha. Ele... Fasalem Valphur. E aí chego o chego. E aí, moitem, a... Já estou por natureza, minha vida. Fui-se embora. Leva a sardinha? Não leva a sardinha, não leva nada. Fui-se embora. O chapéu cheio de dinheiro, que o outro dinheiro cheio. Ele botou o burro, o sardinha foi-se embora, tirou de pele, todo mundo tirou de dinheiro com o cabeça, o pato, tudo tirou de pele. Quando chegou ali o povo, mandou a curtir a pele. Todo mundo tirou de dinheiro. Depois foi a uma casa de um alfaiete, mandou-a fazer um... mesmo que se faz um fato macaco, o apelo do burro. Mas que é o conteúdo do apelo do burro. Fez aquilo, se encaminhou aquilo, se enfiou aquilo e já não o que se viu. Mas sem ver, depois pensou, se eu de ir para a casa do meu pai, era o que foi ocupado. Eu agora não vou. Havia ir para aquele país, foi para outro país que havia vizinho, onde havia um rei, rainha e três filhas. Tinha três princesas. E tinha um jardim... Tinha um jardim... Tinha um jardim... grande, viu? Tinha uma quinta grande... Tinha um jardim grande e havia lá um jardineiro. e ele foi a bater lá à porta do jardim, a pedir trabalho. E tenho bastante fato. Olho, fico para aqui, mas tenho que esconder além do palácio, aquilo lá, por cá do palácio, uma quinta grande e o jardim e isso tudo. Há bem, eu acho que não me aproximo de além. E lá fico. Assim, passado já uns tempos, dele estar lá, elas eram três filhas e diz, diz a filha mais velha, quando acabaram de jantar, diz a filha mais velha para o pai. O pai tem que... Não, foi lá do jardineiro, foi lá a casa a levar qualquer coisa e ela disse, olha, amanhã há de mandar aqui para o palácio três melões. Um maduro demais e outro mesmo na conta já. E outro que esteja assim, já encascado, já capaz de comer, mas se estivesse lá mais uns dias na mãe... Então, está bem, no jardineiro fui. No outro dia, colocou nos melões, colheu um já maduro demais e outro bem maduro e o outro estava já assim e assim. Jogou-vos para o palácio, o filho lá apanhou e guardou os melões. No outro dia, quando acabaram de jantar, diz ela assim para a criada, traga lá aquele melão. Que eram mais maduros. Partam lá, pai. Prove lá. Estão? Olha, está já maduro este. Já está maduro. Traga lá ali o outro. Parta lá este, pai. O pai partiu lá. Prove lá. Este está mesmo na conta. Traga lá o outro. Traga este. Ou este está assim assim, mas se estivesse lá mais um dia na mãe não fazia mal. Mas olha, pai, assim estamos agentes. Então, olha, eu já me devia ter casado. E aqui a mana está mesmo na conta. E o outro, mas se casado, já era mais novo. Diz assim, tem volta de casamento. Está bem? Vai-se a tratar disso. Vai-se a tratar disso. Vai comprar as prendas e entrega-lhes. E vocês depois, escolhendo os noivos. Mas neste, entre meio, o príncipe um dia, porque elas tinham piscina, cá no jardim, perto. E lá na quinta havia um tanque. E ele, um domingo, o jardineiro foi passear e o príncipe foi se abanhar lá o tanque. E a mais nova lá da janela, viu. Ele foi abanhar com o calção e ela viu os sinais que ele tinha. O príncipe, não sei se era algum, colar o pescoço ou qualquer coisa com o sinal. Disse, o jardineiro foi ao palácio. E ela disse, diga à manhã o pelo de bolo. Às tantas horas, colha um ramo de flores e venha-o a trazer o palácio. E aí, o jardineiro disse, e colheu o ramo de flores e o pelo de bolo foi-o a levar. E já o pai lhes tinha dado as prendas do casamento que elas haviam usado. Mas que ele foi e ia subindo a escada, ela, no meio da escada, a receber o ramo de flores. Eu metei o ramo de flores e dei-lhe a prenda. Ele sobrou o que era. Já lhes tirando as prendas, o pai d'á-las disse, bom, a partir do domingo, que era do outro domingo, que havia de vir. Vai haver festejos reais, três dias, para vocês. Escolheram, entregaram as prendas e escolheram os seis maridos, quem há de ser os seis maridos. Então, ela já tinha entregado, a dela já, ela já tinha entregado cinco e aquele que era príncipe. O príncipe é de regulho a prenda. O fim dos três, quando chegou o dia, começaram nos festejos reais, começaram, o jardineiro, que tinham que carregar e fazer, levantou-se de pé de burro. Tens que ir ao festejo, aos festejos reais, para ver, é uma coisa que a gente nunca viu. Tens que ir ao festejo reais. Não vou. Enquanto você vai, fica eu aqui no espojeiro. Fico meio que espojando. Chegou à altura do festejo, o outro abalou para o festejo e ele ficou ali. O jardineiro foi sem burro. Deia bocadinho. E eu disse, vale-me o meu cavalo branco. Ele está de vontade de chorar porque, caso você, não saiba por que é. Me lembra de minha avô. Leva-se da voz dele, não é? Não, meu nome não. Vale-me o meu cavalo branco, quem se queres? Quero o meu festimento branco. E quero que não haja ninguém lá, não. Porque ninguém o conhecia. Não haja lá ninguém que faça a figura que eu faço. Ele foi com o cavalo branco, assim que entra lá no festejo, ele era cavalo de cavalo, e elas viam aquele que era príncipe. Viam um baçanalho com a perna dele, não ligava nada. Foi assim, desentir ali, uma meia hora antes daquilo acabar, vêm-se embora. Mandou o cavalo embora e ele foi para o cojeiro. Quando outra vez, o jardim dizia, ei, pelo burro, amanhã não é que eu te levo à rua. Amanhã tens que ir, porque a gente ainda nunca viu uma coisa tão bonita, tão lindo. E tens que ir e subisse um que andava lá com um cavalo branco e uma farda branca e as princesas assinando-lhe com as plantas, ele não apanhou-lhe. Amanhã tens que ir, não é que eu te levo à rua. E vou mesmo que fui hoje. No outro dia, os jardineiros possediam e tens que vir, tens que vir, não vou, não vou, não vou. O jardineiro foi-se embora e ele ficou. O senhor vai por lá um bocado, olha o meu cavalo preto, o que é isso, o que é? Que era uma farda preta, um fardo preto e 5 de abril, mais que ontem. Foi por lá, ela vai de assinar ele, os cavalos de um lado para o outro. Elas as árvores tinham sejado diante do cavalo e não aceitou nada, não ligou a nada. Vem-se embora, vem o jardineiro, é pé de burro. Amanhã é que tu tens que ir. Porque, olha, amanhã é preso. Porque o rei, o rei disse, porque as filhas oferecem as plantas e ele não aceita. Não aceita, não aceitou prenda nenhuma. Amanhã põe lá a guarda e prenda-no. Ele amanhã é preso. E ele deixará-se prender. Disse-lhe, ele deixará-se prender. Não, não, prenda-no. O rei põe lá a guarda de cabelaria e apanha-no. Eu falei, vamos, dá-vos, mas eu acho que, no outro dia, anda e tens que vir, que é para aprender, para viver, prenda-no, sabendo a quem ele é e tens que vir. Não vou, vou mesmo que fui hoje. No outro dia, o jardineiro, peço dele, anda, pé de burro, anda, não vou, não vou. Ele abalou e ele, olha o meu cavalo de vermelho, que é isso que ele? Que é uma furtiveta-vormilha, que faz a replandora e querem prender, que ninguém me consiga apanhar. Mantou-se no cavalo, olha lá, assim que ele lá entrou, a guarda do rei, o cavalo, dá um salto, ficava lá do outro lado, e os outros estavam lá do outro lado, dávam um salto. E elas assinando, portaram-se brigando, foram capazes de me apanhar. E veio-se embora, veio-se embora, elas as depois, as outras duas, uma deu a prenda a um conde, e outra deu a um duque, e outra deu a um marquês, pronto, foi quem entregaram na prenda. Não? Não? Ah, porque também do palácio, e aquela não entregou a prenda a ninguém. Pois já tinha dado. O fim daquilo, acabaram os friteiros, o pai faz um almoço, lá em casa, com os conselheiros todos, que vindo, os conselheiros todos, que pretensiam lá o governo e o rei, para irem lá e acabaram de almoçar, bom, vá minha filha, para dizer a quem entregaram a prenda, vá minha filha mais velha, a quem entregou a prenda? Entreguei a minha prenda, o duque, de tal parte, muito apoiado, começando tudo a bater a pau, mas apoiado. Vá minha filha do meio, a quem entregou a prenda? Entreguei o marquês de tal parte, apoiado, apoiado, vá bater a pau. E a minha filha mais nova, a quem entregou a prenda? A minha prenda entreguei o pelo de burro. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Entreguei a minha prenda o pelo de burro. Não te mandam matar porque era a minha filha, mas eles já trataram-se dos casamentos, quanto mais pressa, melhor, que é para depor daqui para fora. Começaram logo a tratar dos casamentos, para se casar, ele foi-se a casar e ficou pelo burro. De maneira que, quando chegou o dia dos casamentos, foi o casamento. Ah, fez burro, tem? Ah, fez assim, ficou pelo burro, foi-se a casar. E o pai, na ponta da Quinta, que a Quinta era uma herdade grande, lá na ponta tinha uma vivenda, um monte para lá, vai lá para tal parte, não quer vir aqui mais no palácio. Foi para lá, mandou-a para lá mais ele, e que ele trabalhava na Quinta. Ela foi para lá. Casaram-se, ela foi para a Quinta e os outros ficaram no palácio, lá na ponta do Rio. O rei, por uma daquela apresentação, por uma daquilo, tudo foi, posto doente. Doente, mas muito doente, muito mal. Foi lá, chamaram o médico, foi lá o médico, receitou-lhe um purgante de óleo de risco. Só havia lá um disparate, qualquer lancha era um disparate, tinham que atravessar mate e coisa para chegar lá, àquele sítio onde havia essa farmácia com o óleo de risco. Oferecem-se os anjos para ir a buscar o purgante. Naquele tempo não havia tempo, era só com o cavalo. Uns dois anjos. Foi um príncipe, escreveu um papelinho e mandou o rei, também queria ir a buscar o purgante. Dê-lhe aí um cavalo com o cucho e uma espada ferrujenta, a ver se os lobos o comem aí no caminho. Os outros abalaram a buscar o purgante e ele, ele foi no cavalo cucho. Mas quando saíam ali fora das paredes que os outros apareceram, valeu-me o meu cavalo preto. O que é isso que é? Que era uma vestimenta preta e quando o meu cunhado chega à farmácia, que seja o dono da farmácia, para vender o purgante. Bom, montou-se no cavalo, quando os outros chegaram à farmácia, estava lá o farmacêutico. Então, o purgante... Ah, sim, senhoras. Então, aviás, quanto é o purgante? O purgante fica ali barato. Então, quanto é? Quanto é? Entre grandes prendas que as suas noivas... Entre grandes prendas que as suas noivas lhe deram nos festígios reais, leva no purgante. De outra maneira, não leva. Não há dinheiro que pague isso. Eles já não querem parar no hotel agora. Então, já temos que levar. É melhor levarmos o purgante. Ah, o nosso suco nunca chegasse a ver que a gente deu as prendas. Levamos o purgante. Foi, puxaram das prendas, deram as prendas a eles e apanaram o purgante e foram sem burro. Quando eles vinham para cá com o purgante, encontraram-no ele e ele montado no cavalo-curso e com a espada-porugente. Até agora é quase isso. Volta-te para trás. A gente já lava aqui o purgante. Volta-te para trás. Ah, então vocês fazem bem. Estão lá as roupas do nosso suco. A gente não precisa disso. E as prendas a nós mesmo. Ah, volta-te para casa. Voltou-se para trás. O que é que havia de fazer? Os outros chegaram lá. O rei todo contente. Foi tomar aquilo. Poxa, bom. Poxa, bom. Um fim de pouco tempo. Arma-se uma revolução. Claro que é que vão lá ao palácio e roubam. Os estandartes do rei já voavam roubados. Já roubados. Pronto. Era meio que fosse um golpe de estado. Hávam-lhe os estandartes lá. Uma batalha logo. Os arros ofereceram-se logo. Para ir para a batalha, para defender a vez. Se apanhavam os estandartes do... Ele, anteirou-se, logo um oficiozinho ao rei. Para ir também. Dê-lhe o cavalo-cocho e a espada-projeta, a ver se há uma bala que encalhe com ele. Está bem? Ele montou-se no cavalo. Quando saiu ali fora, vale o meu cavalo-branco. O que é isso que é? O que é que é? Quero... puxar-me em um navueiro. E... Fui montado no cavalo-branco. E quando retiro o navueiro, quem deu? Fui montado no cavalo-cocho. Com o estandarte. Do meu sogra. À frente. Pois, armou-se no navueiro com os pratos. Não se viam uns os outros. Ele com o cavalo-branco. Armou-se no navueiro, não. Os outros o viam. Quando andava o retiro, andava ele. No cavalo-cocho. Com o estandarte. Tinha ganhado o estandarte. Com o estandarte. E aí os outros. Assim que se tiram o navueiro que vêem o outro. E aí, menino. Isso não pode ser. Até como é que isso vai a ser? Agora apresentasse o pelo burro. Com o estandarte do nosso sogro à frente. E a gente com uns cavalos destes. Do melhor que há. E umas armas boas. Uma espada boa. E ele com uma espada projenta. E um cavalo-cocho. E leva o estandarte. Não pode ser. Pede lá o dinheiro. A gente dá o dinheiro que tu queiras. E tu dás o estandarte à gente. Trabalhassem que assim fiz eu. Trabalhassem que assim fiz eu. Olha, só há uma solução. E a nascente assim não leva. Então o que é? É um desenho de um ferreiro. E eu marco. Além das letras. Da marca do gado do meu pai. E faço além a braça. E aí numa nalga de vocês. Tem braço. São ferrados. E aí num ferreiro. E aí num ferreiro. Ele fez ali. Escolhi umas letras da marca. Do gado do pai dele. Põe aquilo lá na fronja. Vai usar. Tá valendo a braço. Vai. Entra para ali. Para uma casinha que eu vi ali. Abaixo as calças. Abaixo as calças. Está lendo a nalga. Zá. Não dá muito. Não dá muito. Não dá muito. Não dá muito. Foi o outro. Por um outro aqui no lume. Foi o outro. Abaixo as calças. Abaixo as calças. Tá. Cando. E aí num ferreiro. Não dá muito. Ele entrou no estandarte. Pega no estandarte. Varam. Ei. O rei ficou todo sexto feito. Ficou sexto feito, faz um jantar para ele e para os conselheiros, um jantar que vindou tudo. Mas que vindou o pelo burro ali antes de agora tomar um bocado, diz para a mulher veste que vá lá, ou algo se tem paz. Vá lá que eu também vou. Mas que ela foi, subi a escada, o pai viu, sua franzila venta, e aí a bocado já as pessoas estavam à mesa, e a bala, vai-lhe o meu cavalo vermelho, o que é isso que é, que era uma franzila venta vermelha e que vai a fazenda, replandora, o príncipe, era um príncipe, e não haja ninguém que faça uma figura como a mim. Mas que ele chegou ao palácio, estavam na guarda, os portões estavam na guarda, não passava-me a ver chegar o príncipe. Não sequer disseram nada, ele chegou e nos desviaram para o lado. Estavam assim numa sala grande, com uma janela para cá, faz aquilo replandor, diz o rei Jesus, que eu te dei tu não, parece que fez um relâmpago. Diz-lhe ela assim, não se assuste, papá que é o meu marido. Ele entrou, o rei, e os velhos estavam diante dele, a pedir-lhe perdão, perdão, perdão do que lhe tinha feito, e ele não tinha culpa, e ele disse, levanta-se o real bastardo, que eu também sou, ele também era rei, e eu disse que era só quem, que era o herdeiro da cruz, e eu disse, bom, ah, sente-se aqui, sentou-se logo ao lado direito do sogro, porque hoje ele era o rei, e aqui ele era príncipe, ele tinha direito a herdar a coroa. E levaram almoçando para aqui, para ali, vai agora um caso, disse o rei, vai agora um caso, que não tem que contar sem caso. Chega lá, a altura dele, de ele largar a contar o caso, e diz, olha, eu também tinha um caso para contar, quando chegou a altura dele, de contar. Então, conte lá, conte lá. Começa a ir, quando o nosso sugo foi divisivo, que esteve muito mal, precisou do remédio, do purgante de óleo de risco. O meu cunhado deu-lhe cavalos bons, e a minha entregou-me um cavalo de coxa, e o meu padre Ferrojento, é, perdão, 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 peço perdão por tudo, que eu não tive culpa. Pois, mas eu tenho, e quanto é que custou esse purgante? Começam, eles, eu precisava de ir ali, precisava de ir à casa, de pronto, diz o rei, que o quanto é assim. Vendo a cagar, caguei na cadeira. Daqui não se levanta ninguém, daqui não se levanta ninguém. Aí, quieto. Quanto é que custou? Não sei, eu tenho o meu irmão do Zé que pagaram. Faço o favor deles que lhe digam. Sabe quanto custou? Tinha mal, às vezes, custou isto. Custou-lhe as duas prendas. Dizem-lhe, eles fizeram isso. Ah, ladrões! Eu mesmo que dessem as mulheres. Eu mesmo que eles tivessem dado a elas. Foi o que disse o pai. E quando fui, do... da invasão que lhe roubaram, os estandartes. Quem é que ganhou os estandartes? Quanto é que custou esse trabalho? Eu não sei, eles fizeram, tiram-se lá as mulheres. As mulheres tiraram... Diga lá os 6 anos, que baixaram a calça. Abaixaram as calças e disseram... Rua! Que não quer gato furar daqui? Rua! Que não quer gato furar daqui? Que não quer gato furar daqui, a minha casa. Olha. Eu mesmo. Primeiro pôr-nos na rua, mandou-os lá pra... pra onde eles quiserem, e a mulher, e depois nós é morto. E a entregou-lhe a crua. Agora ficas... Ficas tu sendo o rei desta nação. Fica ver, sendo o rei, que o sogro não a entregou-lhe a crua. Depois... Passaram ali já uns meses, assim, uns meseszinhos... Diz-lhe... Pra mulher que o pai era rei noutras nações. Diz-lhe, olha... Agora vão... Pra visitar meu pai... E minha mãe... Se ainda estiverem vivos. Mas foram... Escreveu... Pro rei... Mandando a dizer que o rei... Que o ia a visitar. Mas ele não sabia quem era o rei. Não conhecia... Nem o sogro, nem a ele. Era o rei daquela nação... Que ia a visitar o rei... Fazer-lhe uma visita. Bom... Por isso que eu estou de suspeito do outro rei o querer a visitar. Ficaram-me de suspeito. Mas que apalaram... Quando chegou o dia combinado, apalaram... Ele e a mulher... A reina... A visitaram o pai e a mãe. Chegaram lá... Muita festa... Pra festa... E coisas... A mesa... E os bolos... E muita coisa... Comer... Quando acabaram de comer... Ou a jantar... À noite... Quando acabaram de jantar... Diz-lhe o príncipe... Diz-lhe o príncipe... Estranho... Estranho... Estranho uma coisa... Estou sorrindo uma cidade... Não tem... Herdeira à coroa... Estranho... A gente levou um baúl... Que usavam... Uma mala... Um baúl grande... Levou com a roupa toda... Eu não falo nisso... Estou sozinho... Porque eu tive a culpa... Eu fui o culpado... Eu tinha um filho... Tinha um filho... Passou-se isto assim... E o meu filho... Os bichos comeram... Gasti uma fortuna... À procura dele... Não fui capaz... De me encontrar até... Mas se você não... Não encontrou... O seu filho... Até pode estar vivo... Ah... Não está... Já alguém... Me tinha dado... Norte dele... Se não o encontrar... Nem vivo... Nem morto... Pode estar vivo... Não está... O meu filho... Os bichos comeram... O rei... Está bom... Até aquele dia... Eu preciso ir ali... O quarto... Eu preciso ir ali... O quarto... O quarto onde ele estava... Vai lá... Vai... O filho foi lá... O rei... O rei... O rei... O rei... A farda da caça... A garnata está para cá... O rei... A farda da caça... E a... Cartucheira... Espingarda... E tudo... Apresenta-se lá no salão... Então será isto o seu filho... Ele... O pai caiu para um lado... E a mãe caiu para o outro... Ah... Ah... E aí... Meu filho da minha... Ah... Poxou... Pois é o tempo de contar... O conto... O que se passava... Tiveram ali... Um mês ou dois... Depois abalaram... Para... Para o palácio deles... E depois ela... Teve uma criança... Até me mandou a pintar... Para ir ao batismo... Mas... Eu não tinha para cá... Estava coxo... Não fui... Por que... A mãe caiu para o outro... Amém... Para...